E uma briga de trânsito acaba com o homem baleado. Policiais militares, junto com socorristas do SEAT, foram acionados para irem até a rua Santa Mônica, no Jardim Ideal, Zona Leste. Segundo informações, no local a briga teria começado quando o veículo freou bruscamente. E veio outro veículo atrás, que seria de um policial. E quase teria batido. E acabou começando aí uma discussão, né? Um dos ocupantes do veículo da frente começou a desacatar e jogar pedras. Quando o PM, para se defender, deu um único tiro, um único disparo para o chão. Só que estilhaços acabaram acertando o tornozeiro direito do Ruberval Júnior Pinto Bispo. 41 anos que foi encaminhado para Santa Casa de Londrina. O policial e outros ocupantes do veículo foram encaminhados à central de flagrantes para esclarecimentos. Ô louco, é bom. Será que era para tudo isso? Pois é, mas o policial atirou... No chão? No chão. Não tirou no pé do cara? Não tirou de alerta, né? Só que o estilhaço pegou na perna do menino. Menino não, 41 anos, né? Vamos combinar, né, mandando? Vamos combinar. Vamos combinar. Vamos combinar. Vamos combinar.